o mundo a ninguém entra na área antes do cobrador tocar na bola concentrado o diego paulista apito o árbitro está autorizado a cobrança diego paulista pé direito da bola golaço o goleiro para o outro como manda o figurino com garbo e elegância diego paulista coloca na rede gooooool Legenda por Sônia Ruberti